Na sua opinião, quanto custaria uma refeição? Olha só, um peixinho assado, que é uma banda de tambaqui, dá mais ou menos 2kg. E arroz branco, está quase no ponto, o meu arroz e o tambaqui também. Feito aqui, olha, o meu fogão trono de indução, sem usar nada de gás, zero gás. Na sua opinião, quanto custaria esta refeição? Agora, imagine quanto você irá economizar simplesmente mudando o que você tem em casa, a gás, para o elétrico. O fogão de indução e o forno elétrico. Pensa, pensa, e depois me fala aí. E vamos almoçar?